Nós recebemos aqui o presidente da Fundação Alferrais, o Maicon Silva. Seja bem-vindo, presidente. Parabenizar o José Antônio aí pelos seus 58 anos de idade. Tá jovem aí o José Antônio, rapaz. Parabéns. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Fundação Alferrais de Teresina, Maicon Silva. Ele que é responsável por uma pasta que faz com que as pessoas se preparem ao mercado de trabalho e também para empreender. Não é isso, Maicon? Bom dia, meu amigo Renato Montanho. Isso, bom dia também aí toda a sua audiência do rádio, da TV e das redes sociais. A Fundação Alferrais tem essa nobre missão, meu amigo Montanho. Prefeitura de Teresina, através da Fundação Alferrais, de executar essa estratégia de qualificação profissional que nada mais é do que permitir que as pessoas tenham acesso à capacitação profissional, a qualificação profissional, de forma gratuita, mas também com qualidade, com excelência e de uma forma ampla e descentralizada que permita com que cada vez mais bairros e moradores possam ter acesso a esses serviços de qualificação profissional. Maicon, uma das tarefas mais difíceis nesse processo é fazer com que as pessoas tenham interesse em se qualificar, porque a gente sabe que é importante para a prefeitura, é importante para o mercado privado que a mão de obra esteja cada vez mais qualificada. Mas, infelizmente, a gente tem hoje uma tendência, os jovens não buscar essa qualificação. Como é esse processo de você conseguir fazer com que as pessoas busquem a ocupação dessas vagas oferecidas? Montanho, a ponte mais eficaz que existe entre o cidadão, o jovem e o mercado de trabalho, sem dúvida, é a qualificação profissional. É o que as empresas buscam para facilitar esse acesso. É a qualificação profissional. A pessoa que tem um curso, a pessoa que tem uma habilidade, a pessoa que tem um certificado, um diploma, sem dúvida alguma, está mais suscetível a conseguir a sua vaga no mercado de trabalho e também ter um êxito favorável na questão do empreendedorismo. Então, é isso que a Fundação Alferraz tenta fazer. E eu gosto desse destaque na gestão aqui do prefeito Doutor Pessoa, que é a questão da ampliação da oferta. Os cursos acontecerem prioritariamente nos bairros, prioritariamente na associação de moradores, prioritariamente no contraturno de uma escola municipal. Eu vou te dar um exemplo aqui dos cursos que a gente está... Alguns cursos que estão em andamento, que já estão acontecendo. O curso de design de sobrancelha. 40 vagas. Está acontecendo lá no centro social do Parque Alvorada. O morador ali do São Joaquim, da Nova Brasília, do Parque Alvorada, não vai precisar pegar um ônibus para ir para o centro. Perfeito. O curso aqui... Só o curso de design de sobrancelhas e de vendas está acontecendo lá na associação de moradores da Vila Coronel Carlos Falcão. Lá no bairro, dando oportunidade, não só para a população daquele bairro, mas da região. Essa descentralização permite com que a pessoa, às vezes que não tem condição de pagar a condução, possa estudar ali no seu bairro, né? Justamente, a evasão, ela é... Quando chega a vez do aluno, chega a situação do aluno desistir de uma oportunidade dessa, é porque muitas dificuldades adjacentes no processo se configura ali. Como? Não é só não ter que pagar o curso. Beleza, o curso é de graça, mas é no centro. Aí tem a passagem, a ida e a vinda. Tem o lanche, muitas vezes tem que ter um almoço. Então, são dificuldades que, somada ali todo aquele período daquele curso, tem gente que está aprendendo aquele ofício ali para ainda disputar uma vaga no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, está desempregado. Então, são dificuldades que atrapalham no processo. E essa visão do prefeito Doutor Pessoa, essa é a visão da Prefeitura de Teresina e da Fundação Alferrais, descentralizar, ampliar para facilitar o acesso. Ô, Maicon, vamos para os números. Você está aí já há três anos à frente dessa fundação. Se eu estiver errado, me corrija. E quais foram os números que você conseguiu alcançar através de certificados, de concursos completos de profissionalização para essas pessoas adentrarem ao mercado de trabalho ou para empreender? Só complementando aqui, Montanha, nós, eu citei o exemplo de curso que nós estamos fazendo. No Parque Alvorada, que é norte, zona leste, estamos com curso também lá no centro de capacitação do Disseu e também no Torquato Neto e no centro de capacitação da Vermelha. Então, hoje, a Fundação Alferrais está com curso gratuito em todos os bairros, em todas as regiões, melhor dizendo, todas as regiões de Teresina, norte, sul, leste, sudeste, e curso na zona rural. Nós vamos entregar agora uma parceria que a Fundação Alferrais fez com a CEMEC, sob a orientação do prefeito doutor Pessoa. Vamos doar tablets para os alunos que concluíram o curso de operador de microcomputador lá na Santa Luz, lá na zona rural de Teresina. Nós fizemos o curso na própria comunidade, os alunos estão concluindo esse curso de operador de microcomputador e vão receber esse equipamento. E é nessa pegada aí, na pegada que o doutor Pessoa nos permitiu imprimir, que o prefeito nos permitiu imprimir, a gente tem chegado a números consideráveis. E também, modernizando essa grade de curso, nós já fizemos, hoje nós somos a instituição pública aqui em Teresina, que jamais ofereceu o curso de operador de sistema, instalador de sistema fotovoltaico, que são as placas soladas gratuitamente. Nenhuma instituição pública ofereceu esse curso gratuito, tantas vezes como a Fundação Alferrais, de operador de fibra ótica. Uma instituição que jamais deu oportunidade para a população se qualificar na área de libras foi a Fundação Alferrais, só esse ano mais de mil. Só para trazer aqui uma luz ao telespectador e ao ouvinte, o Maico citou duas situações aí extremamente importantes. Primeiro que esse mercado de placas solares, o mercado cresce de maneira exponencial. E esse mercado de fibra ótica, para você entender, é tudo que gera internet e telefonia, precisa de profissionais capacitados para esse mercado. Não é isso, Maico? Exatamente. Num passado não tão distante, eu lembro bem que as empresas estavam recrutando profissionais jovens de Fortaleza e de São Luís. Alugava casa aqui em Teresina, profissionais de outras capitais, para poder sanar essa dificuldade que existia no mercado. E a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Alferrais, contribuiu de sobremaneira para dar um impulso na qualificação profissional de jovens nessa área. Também, Montanha, você sabe que a Teresina, o Piauí conta com mais de 20 mil surdos, uma população de mais de 20 mil surdos. Então, essas pessoas, elas convivem na cidade, elas trabalham, elas têm que ter direito a acesso à clínica, ao hospital, ao momento de lazer. E existe uma carência muito grande de profissionais, um recepcionista habilitado em Libras, um atendente de hotel habilitado em Libras. E a Fundação Alferrais, nessa pegada aí, já qualificou, somente esse ano, mais de 2 mil pessoas nessa área de Libras. E vamos fazer mais. Somos a instituição pública também que jamais qualificou. Então, conseguimos números importantes aí, já vamos lá para quase 20 mil certificados entregues. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas qualificadas, gratuitamente, em cursos que o mercado necessita, o mercado pede. E essa visão que tem o prefeito Doutor Pessoa, a Fundação Alferrais, permite com que cada vez mais Terezinenses tenha acesso e terão mais acesso ainda a essas atividades de qualificação profissional. Olha, eu quero parabenizar o presidente da Fundação Alferrais ao número extremamente expressivo. Haja visto que em três anos, você atender uma quantidade de pessoas e fazer... O que eu sempre digo, Michael, quando você ensina alguém a ter uma possibilidade de uma profissão, ou de empreender, você está fazendo com que a pessoa aprenda algo para a vida inteira. Você está virando a chave da vida dela. Exatamente. A qualificação profissional é importante em qualquer fase. Desde aquele jovem que vai procurar a sua primeira colocação, mas também o trabalhador que quer se recolocar em outra profissão. Também, não, não quero mais ter aquela relação formal. Eu vou montar meu salão de beleza, eu vou montar meu grupo aqui de dar manutenção em placas solares, empreender com foco nisso aí, em gerar renda. Ô, Michael, a Letícia aqui é jornalista, mas se ela quiser ser amanhã uma dona de um salão de beleza, tem curso lá na Fundação Alferrais, como é que ela procura lá? Olha, nós, para esse mês de outubro, a nossa agenda de oferta está fechada, porque a gente já iniciou seis novos cursos agora, mas para novembro está previsto aí cursos na área de beleza, de estética, de empreendedorismo e uma turma nova de energia solar. A dica de ouro que eu dou aqui para a sua audiência é, mais para o finalzinho do mês de outubro, ficar atento ali ao Instagram da Fundação Alferrais, que lá já vai estar disponível os cards com os números de telefone, das coordenações dos cursos. Para quem tem interesse em fazer esses cursos na área de beleza, de estética, de empreendedorismo e de energia solar, vai ter oportunidade aí durante todo o mês de novembro. Maravilha. Parabenizar você. E aí eu termino aqui com uma pergunta. Qual a sensação de você ver pessoas que às vezes chegam ali sem nenhuma prospecção de futuro e de repente saem dali com uma profissão e você, ao passar desses três anos, viu essas pessoas mudarem de vida e às vezes até gerarem emprego? Olha, Montanha, a caminhada não são só flores, né? A gestão pública passa por algumas dificuldades, eu digo, questão de orçamentária. Não é só Terezinha, é o Brasil todo. A dificuldade que as prefeituras estão tendo em relação ao orçamento, a recursos, mas a gente com planejamento, com dedicação e acima de tudo com uma coisa que eu destaco muito na personalidade do prefeito Doutor Pessoa, que é a sensibilidade que ele tem com a causa dos mais pobres. Isso é verdade. Essa sensibilidade do prefeito Doutor Pessoa que tem permitido com que a gente consiga trilhar esse nosso caminho, vencendo as dificuldades. E assim, as agendas da Fundação Ferraz é uma maravilha. É só, assim, muita gratidão, muito empenho, muita dedicação, muito brilho no olho, muita vontade dos alunos de vencer essa condição que até o momento eles estão. mas com compromisso, com dedicação e com a oportunidade que a prefeitura de Terezinha dá na área da qualificação profissional tem mudado muitas histórias. É isso. Esse foi o Michael Silva, presidente da Fundação Alferrais. Nós encerramos o Crime e Castigo por aqui. E até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.